A banda que marcou uma época com suas letras cheias de significado, riff de guitarra, contadiantes e um som único que juntava o rock, o blues, o country e a música popular. Surgiu no meio da agitada cena de rock psicodélico dos anos 60 e optou por seguir seu próprio estilo, se destacando como um exemplo de autenticidade e paixão no mundo da música. Estamos falando da Creedence Clean Water Revival. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora da História. Formada na Califórnia, a Creedence conquistou o coração das pessoas com seu jeito original e diferente de fazer música, ganhando milhões de fãs e deixando um legado que ainda ressoa na história do rock. O grupo foi composto pelos talentosos músicos John Fogary, Tom Fogary, Stu Cook e Doug Clifford, que fizeram do Creedence um dos maiores nomes do rock americano e um símbolo da tradição do sul dos Estados Unidos. A história da banda começa em 1959, quando John Fogary, irmão de Tom Fogary, formou uma banda chamada The Blue Velvets, junto com dois amigos, Doug Clifford na bateria e Stu Cook no baixo. Poucos meses depois, Tom Fogary se juntou ao grupo assumindo o vocal e mudando o nome da banda para Tommy Fogary and Blue Velvets. Alguns anos depois, em 1964, a banda teve um nome alterado mais uma vez, agora para The Goleods. Nesse mesmo ano, eles assinaram um contrato com a Fantasy Records e lançaram três discos nos anos seguintes, que fizeram sucesso local relevante para a época e todas as canções foram co-escritas por John e Tom, que também dividiam as funções vocais do grupo. Quando John Fogary e seus companheiros surgiram na década de 60, estava na moda para as bandas terem nomes curtos e diretos, como The Who, The Rolling Stones e The Kinks. Mas a banda, que até então era chamada The Goleods, precisou mudar de nome e foi no caminho contrário a essa tendência de nomes curtos. A gravadora apresentou dez opções e pediu que a banda também mostrasse suas ideias. E dentre muitas opções, Tom Fogary surgiria o nome, The Credence New Ball, baseado no nome de um grande amigo dele, mas a versão teria um E a mais, virando Credence. Depois adicionaram Clearwater, inspirados em um comercial da cerveja olímpia, que mostrava ela como sendo clara e cristalina. Para completar o nome, John, que dominava o vocal e era responsável pelas composições e que se tornou o centro da banda, adicionou o Revival, porque sentiu que o grupo estava recebendo uma nova chance de vida com o contrato de gravação. E assim nasceu o nome, Credence Clearwater Revival. John e Tom Fogary são da Califórnia, o baterista Doug Clifford nasceu em Palo Alto e o batista Stu Cook é de Auckland. Os membros da banda se conheceram porque todos frequentaram El Cerrito High School, na Califórnia. O primeiro disco da banda foi lançado em 1969, intitulado Credence Clearwater Revival, que trouxe o primeiro disco de ouro para a banda, com sucessos como Sisy Keele, O segundo álbum chamado de Bale Country foi lançado no início de 1969, Sendo marcado por Proud Mary, Born on the Bale, E com esses ambos eles levaram um disco de platina. Em abril, nesse mesmo ano, lançaram Backroom Rising E Low Die. No mês de agosto de 1969, lançaram o terceiro álbum, Green River, que também recebeu o disco de platina. Em seguida veio Down on the Corner and Fortunate Sun, fazendo a banda levar mais um disco de ouro. Willie and the Poor Boys foi o quarto álbum, que também conquistou o disco de platina. Um momento muito importante para o Credence foi o Festival de Música de Woodstock, em 1969, um evento gigantesco. As maiores modas de rock da época subiram ao pau para tocar para 400 mil pessoas. Artistas animais tocaram durante aquele final de semana, como Joe Cocker, The Who e Jim Hendrix. Um documentário foi gravado e as bandas tiveram seus shows registrados e guardados para sempre na consciência coletiva. O Credence era uma das maiores bandas que se apresentaria no Woodstock, e muitos outros artistas só aceitaram tocar no evento por causa da presença do grupo, fazendo o Woodstock se solidificar. Mas, ironicamente, o Credence teve sua participação no evento praticamente apagada. E isso foi escolha do próprio John Fogary, que decidiu deixar a apresentação da banda de fora do documentário e da trilha sonora do Woodstock. Esse documentário ganhou o Oscar posteriormente. A decisão de John, no entanto, foi baseada no que ele acreditava ser melhor para a banda, pois como subiram ao palco às duas e meia da manhã, todo mundo já estava cansado e dormindo. E apesar de serem uma das atrações mais esperadas, o público não demonstrou nenhuma reação, e ele não queria que a banda fosse lembrada assim. Começando nos anos 70, Credence lançou Travelling Band e Who Stopped the Rain, que fez com que a banda agora tivesse incríveis cinco discos de ouros em curto espaço de tempo. Em julho de 1970, foi lançado o que seria o maior sucesso da banda, o disco Cosmos Factory, com sucessos como Looking Out My Back Door e Long As I Can See The Light. Esse vendendo mais de 3 milhões de cópias. O álbum seguinte foi Pendulum, ainda em 1970, que não ficou para trás e também levou o disco de platina. Nesse momento da banda, o clima já não estava muito bom. Apesar de estarem fazendo um sucesso estrondoso, os integrantes do Credence sentiam que John era o centro do grupo e que eles estavam apenas sendo quad-vots de uma banda feita para John. Entretanto, no ano seguinte, em 1971, eles lançaram o compact Have You Ever Seen The Rain and Hey Tonight, sendo a primeira um sucesso mundial incomparável que é praticamente impossível que você não tenha escutado até hoje. Música Existe uma teoria sobre a origem de Have You Ever Seen The Rain, onde se acredita que a música fala sobre as dificuldades e mudanças que John Fogarty enfrentou em sua vida e na banda, que passava por várias adversidades. A letra sugere que mesmo quando tudo está difícil, ainda é possível encontrar esperança e continuar lutando. Ele usou a chuva como uma forma de representar as dificuldades da vida e a ideia que o sol sempre nasce, para mostrar quem dá esperança e uma chance de recomeçar. Quando se pensa em artistas de peso na música em relação a número de discos vendidos, é comum que se lembre de nomes como Beatles, Elvis Presley e Michael Jackson. Que com certeza fizeram história e chegaram perto do topo da lista da Recording Industry Association of America, de artistas que mais venderam álbuns. Mas é só depois desses nomes que muita gente lembra do Credence. Talvez porque o auge durou apenas 4 anos, ou porque escolheram focar no sonho dos anos 60 e 70. De qualquer forma, a banda foi sim muito ignorada por alguns, e mesmo indo contra isso, eles foram nada mais, nada menos do que a banda que mais vendeu LP no planeta no ano de 1970. Passando até mesmo dos Beatles. Mas a razão que levou a banda a ser muitas vezes ignorada pela cena musical na época, é o fato de nunca terem conseguido o top 1 na Billboard. Chegaram perto do topo 5 vezes, ficaram no top 2 com sucessos como Proud Mary, Green River, Bad Moon Rising, Traveling Band e Looting Out My Back Door. No ano de 1971, o clima da banda ficou muito pesado e mesmo com todo o sucesso que eles faziam, a alegria passava longe do grupo. Foi então que Tom Fogary decidiu deixar a banda. Segundo ele, o que causou a saída foi o rígido e implacável controle que seu irmão, John, tinha pela banda. Nos 10 anos seguintes, Tom lançou alguns álbuns na carreira solo, mas não obteve nenhum símbolo de sucesso. Mas voltando para o Credence, John resolveu escutar a queixa de seu irmão e dos outros membros da banda e ficou um pouco mais maleável. Deixando Stu Cook e Doug Clifford compor e cantar a maioria das moscas do próximo álbum, Marley Grau, que não conseguiu a marca de platina que eles já estavam habituados. Não demorou muito e no ano seguinte, em 1972, a banda se separou. Com o fim de Credence, os membros tiveram desentendimentos pessoais e amargos. O vocalista John Fogary ficou ressentido com a gravadora Fantasy Records e seu chefe, Saul Zenz, por colocar ele e seus colegas de banda em contratos que ele considerava injustos e exploratórios. John se sentiu traído quando seus companheiros de banda concordaram em dar a Saul o direito de voto, podendo então decidir tudo sem consultar a banda. Em uma entrevista, ele disse que só Zenz sentiu que poderia fazer o que tivesse com a música do Credence após essa decisão. A tensão entre John e os outros membros da banda continuou por anos, e eles só tocaram juntos uma vez só após a separação, em 1980, no casamento de Tom Fogary. Desde então, não se reuniram para tocar ou gravar música profissionalmente como Credence Cree Water Revival. Em 1990, Tom Fogary faleceu, vítima de tuberculose e insuficiência respiratória agravados pelo vírus da AIDS, que contraiu através de uma transfusão de sangue. Os irmãos nunca mais conversaram, mesmo com Tom Prestes a falecer. Vários anos depois, os membros restantes da banda, Doug Clifford e Stu Cook, se reuniram para fazer shows como Credence Clearwater Revival. O vocalista e guitarrista John Fogary processou a dupla em 1996 porque ele era o dono dos direitos do nome Credence Clearwater Revival, e não deu autorização para eles usarem esse nome. Em 2001, eles chegaram em um acordo onde Clifford e Cook pagariam uma taxa para John Fogary, sendo que usassem o nome Revisited. Clifford e Cook cumpriram com o acordo e pagaram essa taxa até 2011, quando Fogary quebrou os termos ao criticar o novo termo que usavam na banda, Credence Clearwater Revival, em entrevistas. Credence teve uma oportunidade de tocar com a formação completa mais uma vez na posse de Bill Clinton em janeiro de 1993. Porém, Fogary recusou firmemente a ideia de se apresentar novamente com a banda Credence Clearwater Revival. Ele escreveu, Eu disse que não tocaria novamente com Credence como uma banda. Eu não toco com aqueles caras. Nunca mais vamos tocar juntos novamente. Mais tarde, ainda em 1993, os três membros vivos se reuniram quando o grupo foi introduzido ao Rock and Roll Hall of Fame. É costume que os artistas recém-poçados se apresentem, mesmo que tenham se separado. Após o discurso dos três membros vivos, uma apresentação era esperada. Mas John Fogary, mais uma vez, se recusou a dividir o palco com Stu Pooh e Doug Clifford. Em vez disso, ele se apresentou com a banda de outros músicos de Rock, deixando os dois membros do Credence assistindo a outros tocarem suas músicas. O motivo para esse desprezo foi a armadura de Fogary em relação aos processos judiciais contínuos movidos contra ele, pela Fantasy Records, dos quais os dois membros sobreventes tinham um papel importante na decisão. Enquanto os integrantes da banda permaneciam extremamente irritados entre si, em 1995, Doug Clifford e Stu Cook começaram a fazer turnês como Credence Clearwater Revisited. E durou até 2019, quando o grupo anunciou sua aposentadoria após uma turnê. Em 2010, John Fogary foi reconhecido por sua contribuição única para o entretenimento nacional quando o National Baseball Hall of Fame homenageou Centerfield em seu 25º aniversário. Fogary tocou ao vivo na cerimônia e também doou sua guitarra personalizada em forma de taco para o museu. É realmente uma pena que as coisas tenham chegado a esse ponto na carreira desses talentosos artistas. Mas apesar de deixarem uma coleção de processos judiciais confusos e relacionamentos quebrados, o Credence também deixou para o mundo uma coleção de hinos do rock clássico. Na música, é inegável que eles influenciaram muitas bandas que vieram depois deles. Suas canções continuam a ser tocadas nas rádios e em shows ao vivo em todo o mundo até hoje. A capacidade do Credence de criar canções cativantes e memoráveis é um testemunho da habilidade que eles tentam compor e cantar. Espero que você tenha gostado de saber mais um pouco sobre a história dessa banda inesquecível. E se quiser mais vídeos como esse, deixe seu like e se inscreva no canal. Temos histórias novas toda semana. Até mais! Tchau! Tchau!